Estou recebendo aqui o professor, o historiador e professor de geopolítica, Norberto Salomão. Ele está ao vivo aqui via internet e nós vamos tentar entender o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Professor, boa tarde. Boa tarde, Olaris. Como é que está? Tudo bem? Muito obrigado aqui por atender o nosso convite. Professor, há muitas pessoas... Ah, o que vocês aqui em Goiás estão falando de uma guerra envolvendo Rússia e Ucrânia? Só que a gente, nós aqui, podemos pagar um preço do que está acontecendo lá, né? Verdade, né, Olaris? Vivemos no mundo, essa guerra afeta petróleo, afeta preço de fertilizantes, afeta mercado de alimentos. Então, é lógico que tem uma implicação, além da gente ter que estar sempre antenado no que acontece, né, Olaris? Professor, eu sei, graças a Deus, porque sou uma pessoa que eu pesquiso e gosto muito de ler, mas eu gosto de fazer comunicação para as pessoas que, às vezes, não têm noção do que nós estamos falando. O que está acontecendo? Eu queria que o senhor traduzisse para as pessoas que não estão por dentro do assunto. O que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia? O porquê dessa guerra? Ok, vamos tentar fazer isso aqui brevemente. Não é um assunto tão simples, mas a gente vai tentar simplificá-lo. Eu acho que todos se lembram que, há quase 30 anos atrás, nós tínhamos a União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, socialista e tal. E a União Soviética, ela se fragmentou, né? Ela teve problemas muito sérios, o seu sistema não conseguiu se manter diante de todo um quadro internacional que foi se complicando e o socialismo entrou em crise. Então, em 1991, a União Soviética acabou fragmentando-se em pelo menos 12 estados, que vai dar origem à chamada SEI, Comunidade dos Estados Independentes. E um desses estados que ficou independente foi a Ucrânia, com assumir o governo Boris Yeltsin e depois do Boris Yeltsin o Putin. E o Putin veio gradualmente se fortalecendo, primeiro internamente lá na Rússia, inclusive militarmente, inclusive criando instrumentos para se perpetuar no poder. E à medida em que ele fez isso, ele começou a acusar o Ocidente de estar ameaçando a Rússia. Havia acordos pelos quais a OTAN, que é uma liga militar comandada pelos Estados Unidos, é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, não poderia avançar muito nas proximidades da fronteira com a Rússia. A Rússia acusa a OTAN de ter já avançado em cinco oportunidades e agora a Ucrânia, que foi uma antiga república da União Soviética, tinha pretensão de integrar a OTAN. Então o Vladimir Putin, que é o presidente lá da Rússia, ele entende que isso é uma ameaça à segurança nacional da Rússia e em virtude disso, ele já vinha ameaçando já há algum tempo e agora, infelizmente, atacou a Ucrânia, o aeroporto de Antonov, próximo a Kiev, que é a capital da Ucrânia, já está tomado pelos russos, já tem intervenção russa lá. Há uma lei marcial na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky já determinou que as estações de metrô, as estações subterrâneas, se tornem abrigos antiaéreos, que a população, caso necessário, se proteja ali. Então o quadro é esse. Agora, do lado de cá, o mundo ocidental, os Estados Unidos, a União Europeia, a OTAN, entendem que o que o Vladimir Putin quer, na verdade, é ampliar a influência da Rússia naquela região euroasiática. Então alguns países estão muito temerosos de que essa ação do Putin, que começou lá na Ucrânia, possa se estender a outros países da região, como a Lituânia, a Letônia, a Estônia, a própria Polônia também fica um pouco sobressaltada. Infelizmente, esse é o quadro, viu, Ares? Não sei se eu consegui resumir bem, mas esse é o quadro que nós temos atualmente. Nossa, como que eu gosto de falar do professor que sabe falar e tem conhecimento. Eu entendi, já acompanhava, mas eu acho que o público entendeu. Agora, enquanto o senhor estava falando, professor, a gente está mostrando imagens de petróleo, de trigo, de alguma coisa. O que o nosso pãozinho de cada dia aqui pode ter se impactado por essa guerra lá? Pois é, porque, veja, o petróleo já teve uma alta dos preços agora, está aumentando, porque é um quadro de guerra e isso complica profundamente o transporte, a distribuição de transporte, de petróleo, de combustíveis. A Rússia é uma grande produtora de gás, inclusive, grande parte da Europa depende do gás russo. Então, eles estão no inverno lá e o gás é usado para calefação, para aquecedores, além de produção de energia. E aqui, para nós, com o aumento do petróleo, pode aumentar tudo. A Rússia também é uma grande produtora de trigo, a gente também importa trigo e isso pode elevar não só o custo do nosso pão. Ô, internet, faz isso com a gente não, né? Travou o contato com o professor aí, mas o professor estava explicando tão bem, né? O professor Norberto Salomão aí explicando para a gente, né? Então, isso que ele está dizendo é o seguinte, além do petróleo, a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? Nós temos aí o trigo, temos também o milho, né? O milho pode impactar na ração de animais aqui no Brasil. Retomamos? Professor, retomamos o contato aqui. Professor, eu queria que o senhor concluísse, então, em relação ao pãozinho. Pois é, eu estava dizendo que com o aumento do petróleo, tudo aumenta, aumenta o custo dos transportes. A Rússia também é uma grande produtora de trigo, ela exporta trigo para o mundo. Então, isso afeta diretamente o valor do trigo e o valor do nosso pãozinho aqui, só para começar, porque isso vai se estendendo para os custos de outras mercadorias, né? Eu estava dizendo que a gente mal está tentando sair de uma pandemia já há dois anos e agora vem uma guerra que pode causar também, está causando já alguns impactos, as bolsas no mundo inteiro caindo, o índice Nasdaq, que é o índice de tecnologia que mais caiu, mais de 2% de queda. Então, o quadro, viu, o Loares e todos aqueles que nos acompanham, é bastante preocupante, sim, né? Agora, não estamos falando em Terceira Guerra Mundial, se trata disso, pelo menos não no momento, mas de um quadro bem tenso e que vai exigir algumas medidas muito bem pensadas e planejadas para que a coisa não tenha um desfecho mais desastroso do que o que se apresenta no momento. Professor, um outro detalhe também, conversando agora com algumas pessoas ligadas ao agronegócio, né? O agronegócio brasileiro foi o que segurou a gente aqui, vem ter segurado a gente nesses últimos anos, o agronegócio é o que tem garantido emprego, geração de renda e que tem ajudado a sustentar a economia brasileira. De que forma que o agronegócio brasileiro, que os plantadores aqui, quem cria animais, que depende de ração, por exemplo, pode ser afetado, já que boa parte do milho também vem dessas regiões? Pois é, Holares, aí a gente tem alguns caminhos, eu vou apontar dois. Um primeiro aspecto é que com a alta de preço de todos esses insumos, inclusive fertilizantes, né? Se não, vejamos, o presidente Bolsonaro esteve há pouco lá para falar de várias questões, inclusive sobre fertilizantes. Muitos insumos para a produção de fertilizantes vêm do leste europeu, inclusive da Rússia, inclusive da Ucrânia. Então, isso elevaria, sem dúvida, o custo disso. Então, o primeiro impacto seria interno. Internamente, a gente teria um aumento do preço das mercadorias. Um outro impacto, dependendo da extensão desse conflito, seria o maior ganho das exportações brasileiras, porque aí a soja teria o aumento do seu preço no mercado internacional. Os produtos agrícolas que nós exportamos ganhariam maior valor nesse quadro, mas dependendo da extensão e do impacto desse conflito. Então, a gente trabalhou aí, pelo menos com duas possibilidades. Não sei se eu me fiz entender, Aloysio, você vai me corrigindo aí, se eu não fui claro o suficiente. Não, deu para a gente entender e eu queria, inclusive, agradecer, professor, Roberto Salomão, que é historiador e professor de geopolítica. Acho que, em poucas, não, nesse contexto, isso eu consegui fazer aquela pessoa que está nos vendo agora, pessoas que, às vezes, não se atentam ao que está acontecendo fora de Goiás e do Brasil, a entender um pouco o que nós estamos também temerosos que pode acontecer. Professor, muito obrigado, obrigado pela aula de geopolítica que o senhor deu para a gente aqui. Tá bom? Muito obrigado. Professor, foi uma satisfação participar, é um prazer muito grande, eu te acompanho sempre, viu? Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho pessoal da TV Record aí. Um grande abraço e até mais. Estamos aqui à sua disposição. Muito obrigado. É bom a gente ver alguém falando de forma tão... com conhecimento ali, é muito legal. Então, você entender um pouquinho o que nós precisamos ficar atentos ao que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Obrigado.